Notificar para contra-razões e o seguinte, a observação, coloque aqui, as contra-razões, as contra-razões serão apresentadas no prazo, fechei, no prazo de oito dias. E devemos apresentar, ao invés de petição de interposição, uma mera, petição de juntada. Eu vou lhe dar uma boa noite, tranquilo? Qual é a petição de juntada? Tudo bem? Tranquilo? Jóia. Agora, joga uma coisa para mim, rapidamente. Com as contra-razões apresentadas, registra aqui, os autos são conclusos ao juiz. Os autos são conclusos ao juiz. Para que vença. Ao tribunal. Os autos são conclusos ao juiz para que vença ao tribunal.